Olá pessoal, bora lá fazer um doce de goiaba, compota de goiaba. Usaremos aqui um quilo aproximadamente de goiaba descascada e tirada as sementes. O açúcar é a mesma proporção de água, tá? Então aqui tem um litro de água e aqui mais ou menos um quilo de açúcar. E vamos colocar essa goiaba na panela. Vamos acrescentar a água. Não é preciso mais do que isso, porque a goiaba solta a água, tá gente? Então isso aqui será o suficiente. E agora, acrescentaremos o açúcar. Não vou colocar esse açúcar todo. Caso seja necessário, eu coloque, mas eu só coloquei a metade, tá? Então agora é esperar ferver e vamos ver o resultado. Olá pessoal, o doce já está no fogo já há algum tempinho, tá? Então ele já está quase no ponto. Olha que a calda dele ainda não está muito espessa, ela está meio rala ainda. E essa espuminha que vai criando aqui, ó, tá? Essa espuminha é bom você ir retirando. Ó, ela vai criando a espuminha, você vai retirando e vai jogando fora. Então, daqui a pouquinho eu mostro o doce prontinho, prontinho pra vocês. Olá pessoal, nossa compota de goiaba. Olha só pessoal, pra ela ficar no ponto, ela tem que estar com a calda mais ou menos assim, tá? Pode ficar mais grossinha um pouquinho também, não tem problema não. Mas isso vai depender do gosto de cada um, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Então vamos lá pessoal. Pra cada um quilo de goiaba, é um litro de água e um quilo de açúcar. Coloque no fogo e deixe ficar nesse ponto que está aqui. Ó, sempre em fogo baixo, porque senão faz uma sujeira danada no fogão, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Espero que vocês curtam, gostem e aproveitem e façam essa delícia de goiaba. Beijo, beijo, tchau, tchau.